E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Secknell, professor de informática, e hoje nós temos aí uma aula sobre os webblogs, né? Os blogs são os diários digitais, e aqui o professor está numa plataforma que vocês conhecem muito bem, é o Blogger, né? Para quem não conhece, nunca ouviu falar, jogando na internet Blogger vai aparecer o primeiro resultado, e você vai chegar nesse site aqui, ó, blogger.com barra about, barra novamente, né? E aqui tem criar o seu blog, fazer login, e nós vamos criar um blog, vamos criar do zero esse recurso Google aqui. Então vamos clicar em criar blog, né? Criar seu blog. Vamos ver quais são as exigências, o que tem que fazer, se tem que logar em algum lugar. Vou escolher a minha conta aqui para logar, a conta de professor, beleza, escolhi a conta do professor, coloco a minha senha. Vai acontecer isso com você também, você define aí a sua senha. E aqui a gente já vai começar a entender como se cria e como se desenvolve um blog, né? Então a gente vai escolher aqui primeiro de tudo o título, tem que ter até 100 caracteres. Vou botar teste, aula de informática. Como a nossa missão é criar hoje o blog, a gente vai fazer isso, né? Próximo. O endereço. Teste, aula de informática. Vai ser isso, sem acento, né? Vamos ver se vai, ó, não está disponível. Vou botar um 2 aqui. Está disponível? Está disponível. Cuidado, né? Às vezes tem muito blog já criado, então esse vai ser o teste, aula de informática 2. Conclui. Nome de exibição? Teste informático. Que nome que eu quero que apareça lá? Vai ser esse. Teste informático. Olha que rápido, hein? Ó. Vamos ver aqui. Processando. Vamos ver, vamos ver. Criou o blog. O blog está criado. O mais incrível de tudo, gente, deixa eu botar aqui, ó. Não tem nenhuma postagem, mas isso é. Tem aqui as leis da União Europeia. O blog está criado, gente. O blog está criado. Isso é o mais incrível de tudo. Bom, agora que eu sei que o blog já está criado, nós temos uma dezena aqui de ferramentas e tal. Tem aqui, ó, para escolher novo blog. Já pode criar outro se quiser. E também tem aqui uma série de itens para vocês observarem, incluindo nova postagem, né? Tem estatísticas, né? Tudo isso carrega a tela, tá? Comentários, ganhos, você pode associar ao AdSense, né? Páginas, você pode criar páginas independentes dentro do seu blog. Layout. Qual é o layout que está, né? Ó, você pode definir aqui em design de tema. Olha só como é que está, ó. É um blog já estruturado. Eles mostram o blog estruturado. Qualquer alteração que você faz, tem que vir aqui na ferramenta salvar. Tema. Qual é o tema que será, né? Agora que está no blog, ó. Com o tempo. Está esse tema aqui, ó. Se a gente for visualizar, ele vai estar com esse tema, ó. Dá para escolher, dá para mudar o tema, ó. Olha só que legal. Dá para aplicar, olha só. Vamos aplicar esse tema aqui, diferente. Aplicando. O novo tema aplicado. Então, é muito tranquilo, ó. Configurações. Você tem como mexer no idioma. Tem como mexer nas ferramentas todas. Isso pelo computador é muito mais fácil. Pelo navegador, no celular também dá. Não existe aplicativo blogger capaz de criar um blog, né? Na verdade, há um aplicativo sim. O professor vai mostrar nas próximas aulas para você criar as postagens. Mas não necessariamente você consegue criar o blog em si, né? Tem listas de leituras que você pode salvar também. Mas, né, vamos aos fatos. Postagens, ó. Postagens, olha que legal. Não tem nada, hein? Se eu quiser criar uma postagem, basicamente, clico aqui, vai carregar a tela e já vem para a telinha, ó. Teste. Vamos ver, ó. Teste. Publicar. Publicado, ó. Deseja confirmar? Confirmamos. Olha aí que legal. É muito tranquilo. É bem direto ao ponto mesmo, né? Olha ali, ó. Tem aqui o teste informático. E vamos visualizar? Melhor parte. Vamos visualizar. Carregando uma nova tela. Tá aqui o endereço do nosso blog. Teste aula de informática 2.blogspot.br. Não, ponto com só. Ponto com. Olha ali, ó. Tá aqui o nosso blog. Por enquanto, não tem nada publicado, é claro, né? Mas, ó. Tem as ferramentinhas aqui, o arquivo, né? Uma visão bem moderna, né? Leia mais. Mas, enfim, né, gente? Tá criado o nosso blog. Tá criado a nossa primeira postagem também. Até a próxima aula, que a gente vai aprender e implementar muito mais novidades aí sobre o blog. Tá criado o nosso blog.